E as expectativas de crescimento no setor turístico de todo o país estão altas. O 7 de setembro é um exemplo disso, muita gente vai pegar a estrada. No Piauí, a empresa Guanabara está ampliando os serviços de viagem para atender toda a demanda. Confira. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Turismo aponta para um crescimento de 8% na atividade turística em todo o país para este ano de 2023. A expectativa reflete o avanço a nível global do segmento. Desde o pós-pandemia, a atividade tem sido o principal responsável pelo crescimento econômico, sendo o que mais gera empregos no Brasil. Para acompanhar a estatística, a empresa Guanabara anunciou nesta semana que está ampliando o seu serviço de leito, um dos mais confortáveis da categoria. Nós já operávamos um serviço com a categoria 100% leito, que é um ônibus de dois andares, com as poltronas leito em cima e no piso superior e embaixo, no piso superior e inferior. E aí nós estamos agora ampliando o serviço para um segundo horário, trazendo uma viagem mais confortável e mais rápida, visto que esse veículo é um veículo expresso, uma viagem expressa. Em período de feriado, aumenta a procura pelos serviços de viagens. Aqui em Teresina, na rodoviária, os destinos mais procurados são os litorais do Piauí, Ceará e Maranhão, mas também cidades do interior do estado, como Barras, Água Branca e Floriano. Para este 7 de setembro, a Guanabara disponibilizou 30 horários extras de viagens. Hoje, na véspera do feriado, nós temos mais de 30 horários extras, então a gente aumentou a nossa oferta aqui em mais de 50%. Além do serviço de leito, a Guanabara também atende na classe convencional e semileito. Desde o ano passado, a empresa tem investido em veículos modernos em todas as linhas do país. Do ano passado para cá, a Guanabara investiu em renovação de frota, adquiriu mais de 90 carros de dois andares. Então, essa renovação, esse investimento, ele tem sido feito desde o ano passado. Nós também operamos a classe semileito e leito, que é um ônibus de dois pisos, sendo o piso inferior com poltronas leito e o piso superior com poltronas semileito, que traz também um pouco mais de conforto para os usuários, para os passageiros. Esse ônibus, ele hoje está atendendo as cidades, as capitais de Belém, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Maceió, e outras também grandes cidades, grandes metrópoles como Marabá, Imperatriz, Sobral, Juazeiro do Norte. Nada melhor do que viajar com conforto e segurança. Nada melhor do que viajar com velocidade. Vamos lá.